Augusto Cassiano, você tem tanta preocupação da volatilidade das commodities e por que não fica preocupado com a volatilidade do varejo do portfólio? Por quê? Acho ótima a pergunta. O varejo do portfólio, a volatilidade é com relação ao preço do ativo, certo? A operação está rodando como está rodando, certo? Essa é a questão. A grande questão, acho ótima a pergunta. Isso aqui vai para os seleções. Para os seleções. O varejo, quando tem uma volatilidade ali, a gente está falando do preço do ativo, a gente está falando da percepção que o mercado tem com relação à operação, não com relação à operação. Como vocês viram aí por três operações vinculadas à usinagem que eu analisei nesse final de semana, Raizen, São Martinho e Jardim Machado, a gente vê o quê? Ali não é uma questão do preço do ativo, certo? Ali é uma questão da operação ser afetada. Eles rodam bem a operação, a gestão sabe o que está fazendo, eles estão atuando exatamente como deveriam e ainda assim, eu tenho um resultado no operacional financeiro menos positivo do que deveria ser, especialmente no caso da Jardim Machado, que bateu recorde em trocentas coisas ali com relação à safra, eu tenho um resultado menos positivo no operacional financeiro do que deveria ser numa operação que não depende de fatores exógenos. grande parte do que ferrou as operações de usinagem, açúcar e etanol nesse trimestre, não o trimestre, vamos pensar safra ali, foi o quê? Porque envolve mais coisa? A Petrobras atuando cada vez mais para segurar a inflação no Brasil, o que acaba afetando ali a competitividade do etanol, certo? O preço do etanol, por conseguinte, caindo agressivamente, o açúcar subindo, e eu não tendo como prever o mix que eu vou fazer, porque basicamente quando eu trato com a usinagem, eu estou tratando ali, eu estou colhendo o cano de açúcar e estou escolhendo quanto daquilo ali eu vou fazer etanol, quanto daquilo ali eu vou fazer açúcar, é basicamente um switch, é basicamente uma teclinha que eu clico o açúcar, clico o etanol, certo? Eu não tenho como prever para onde vai aquilo ali sem ter toda a avaliação governamental e por aí, e mesmo assim, eu estou chutando o médio e o longo prazo, certo? Tanto é que algumas operações tiveram mais sucesso e outras se estreparam. Todas elas tiveram algum nível de pressão, mesmo quando você olha a raiz em que teve um resultado bem positivo, o resultado bem positivo, quando a gente vê a abertura do EBIT, a gente vê que é claramente pelo setor de mobilidade. Mobilidade, eu estou falando de distribuição de combustível, eu estou falando do Shell, do posto Shell, das lojas de conveniência, eu não estou falando do switch, a gente viu uma redução nessa parcela, é que ali eu tenho uma diversificação maior que me permite compensar, o dano que eu tive pelo mix errado entre açúcar e etanol com a parte de distribuição de combustível. Então assim, aquilo dali, a diferença é essa, no varejo, as operações estão rodando, como estão rodando, é previsível, certo? Eu tenho um consumo mais apertado no Brasil nesse momento, o que é natural, eu tenho ainda juros níveis altos, o que é natural, eu tenho algum nível de inadimplência, o que é natural, pelo momento que a gente está vendo, eu consigo prever, o preço está volátil, no caso das operações de usinagem, não é o preço que está volátil, a gente vê a São Martinho derretendo um pouco mais porque teve um resultado muito mais negativo, mas não é o preço que está volátil, o que está volátil é a operação da empresa, eu tenho uma operação que é bem gerida, roda bem, tudo fazendo certo, mas não consegue adivinhar o futuro de qual vai ser a moeda de troca entre açúcar e etanol, e isso daí não é porque eles são ruins, não é porque eles não rendem, é porque não tem como prever o futuro, tirando bola de cristal, excetuando bola de cristal, eles não conseguem dizer qual é o mix perfeito ali, e trocar esse negócio no meio da safra não é um negócio trivial, certo? Então, o que acontece é o quê? Eles rendem bem, operam bem, fazem uma gestão boa da operação e ainda assim eu tenho um efeito negativo por não ter previsto o futuro, essa é a questão, a questão é que o preço dos ativos, dos ativos, Grupo Casas Bahia, Magazine Luiza, esse preço dos ativos, eles rodando a operação direito, eles vão chegar eventualmente lá. No caso das operações de usinagem, mesmo rodando bem a operação, eu posso ter uma operação financeira menos positiva por causa de intempérie climática, por causa de dinâmica, petróleo versus etanol e por aí vai, você entende? Então assim, não depende da operação, aquelas operações de varejo, lojas Renner, Guararapes, eventualmente aquilo ali, a realidade vai se impor. No caso deles, por quê? No caso da Guararapes, lojas Renner, a operação está rodando bem, o que está faltando é a confiança do investidor. No caso das usinagens, não. A operação está rodando bem, mas o operacional financeiro está vindo negativo, por quê? Porque eu escolhi o mix negativo versus o preço que eu estou vendendo, a quantidade de produto que eu tenho. Certo? Quando eu penso agro, eu não dependo só de fazer um bom trabalho, eu dependo de fazer um bom trabalho e de o mercado estar favorável ao que eu fiz. A gente vai ver isso na análise da Agro Brasil também, que eu fiz recentemente agora. Você vê queda do preço das commodities, não tem nada a ver com eles. Você não tem queda do preço da commodity do pullover ou do da camisetinha do top, baby looks, porque você não tem queda da commodity. Aquele preço é um preço que você consegue ter uma ideia consistente de para onde vai. No caso de commodity não funciona assim, é um mercado que seta a preço globalmente e que todo mundo está querendo a mesma coisa, mais oferta, preço cai. Menos oferta versus demanda, preço sobe e você não controla esses fatores exógenos. Então, basicamente é isso. Estamos falando ali de duas coisas diferentes. Você está falando de volatilidade de commodity e volatilidade do varejo. O varejo, quando você fala, você está falando do preço do ativo da ação da empresa e o volatilidade de commodity está falando do preço do que a empresa vende, do que a empresa opera. São coisas diferentes. Espero ter sido claro.